Como o próprio nome, a degeneração macular relacionada à idade está relacionada à idade e o envelhecimento das pessoas. Acima de 65 anos, pode haver alguns processos degenerativos na retina, mais especificamente na mácula, que é a região central da retina. Essa degeneração vai provocar alterações celulares que vão comprometer a visão central do paciente. Como várias doenças oftalmológicas, as medidas preventivas são relacionadas a um acompanhamento periódico com o oftalmologista. No caso da degeneração macular relacionada à idade, quando há constatação de alguma alteração, alguns casos podem ser utilizados alguns tipos de vitaminas antioxidantes que podem ajudar a estabilizar o processo progressivo da degeneração. O tratamento da DMRI pode ser feito através de vitaminas antioxidantes, nos casos onde você tem a chamada forma seca, ou no caso da forma úmida, que é a forma mais grave, pode ser feitas medicações intraoculares para que você tenha uma atenuação dessa progressão da doença. lengths de resumo做 Anchor 22 22 23 23 23 24